Caralho, pra mim a melhor preparação de todos os tempos é essa. Eu aprendi, como eu falei com ele, a ter mais resiliência com tudo. Então eu acabei trazendo pro esporte. Eu precisava voltar a competir de novo. Olha o corte, olha como é que tá. Eu tô bem feliz da resposta no âmbito geral. Com a parte de preparação, com a parte de dieta. Tô com a cabeça muito boa, tô treinando muito forte. Bora, continua. Isso. Continua, fica parcial. Bora, tudo ou nada. Hoje... Hoje é o primeiro. Meu objetivo é trazer a melhor versão e eu já consegui trazer aqui hoje. Já tô com a melhor versão de todos os tempos. E tô bem feliz com o trabalho que a gente vem fazendo. Eu acho que vai ter uma nova versão e eu tô bem empolgado, não só pra esses shows de agora, mas pra já pensando ali depois dos shows em engrenar na preparação de novo e no início do ano já tá competindo novamente. E aí iam Então, a terceira, final da posição... Bruno Santos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. para a terceira place finisher Bruno Santos